Música Recebo que o tempo já não passa, você diz que não é graça Te amara assim, foi tudo tão bonito, mas voou infinito Parecido com o rolê das luzes azul E agora eu se foco, me balança o que sentia por outro alguém Dividido de nós todos, sei que estou amando, mas ainda não sei Não sei entender o que mudou, mas nada está igual Uma mente estranha, gente se estranha e fica mal Você tenta provar, que tudo em que nós morrer O problema sempre volta, o seu jardim Música Recebo que o tempo já não passa, você diz que não é graça Te amara assim, foi tudo tão bonito, mas voou infinito Parecido com o rolê das luzes azul E agora não se importa, me balança o que sentia por outro alguém Dividido de nós todos, sei que estou amando, mas ainda não sei Não sei entender o que mudou, mas nada está igual Uma noite estranha, gente se estranha e fica mal E você tenta provar, que tudo em que nós morrerão Não sei entender o que mudou, mas nada está igual Uma noite estranha, gente se estranha e fica mal